Eu queria dizer o seguinte, passado um ano, que eu particularmente achava que não ia durar um ano, aí vocês veem a opinião de vocês, a avaliação de vocês, que eu acho muito importante. Mas onde nós estamos hoje? Sejam bem-vindos a bordo. Onde nós estamos hoje com a guerra da Ucrânia? Bem, mas vamos lá. O que nós podemos falar sobre a guerra? Eu fui cobrado, não sei se dá, eu fui cobrado, sempre que falo sobre a questão da guerra, a questão da correlação à carta da ONU com as nações, é, realmente, realmente, se você for olhar pelo sistema jurídico internacional, isso aí é certo, tem o artigo 2º, os parágrafos que compõem esse artigo, sobre o direito à não interferência, sobre a questão da guerra na carta da ONU, depois você tem o capítulo 6, sobre solução pacífica de controvérsia, você tem o 7, sobre ações relativas à ameaça da paz, etc. E você tem especificamente, dos artigos 39 e 51, que trata da guerra, e nesse caso do que nós estamos falando. E você tem, nos artigos 41 e 42, a questão da segurança coletiva. Só que, vamos colocar o ponto, né, o que a Rússia fez foi uma guerra preventiva, tá, uma guerra preventiva que, né, com todos os defeitos que esse tipo de argumento se utiliza, ela está no sistema internacional e ela foi normalizada. foi normalizada justamente pelos países que acusam a Rússia de serem agressoras. E aqui, eu só vou citar os três que, na reunião do Conselho de Segurança, mais discutiram com a Rússia, que foi o caso dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, né, sobre os aspectos ilegais, dizendo que a Rússia era uma potência agressora, que estava querendo conquistar território, né, fazendo várias acusações, e que, no entanto, esses três países são contumazes, né, em atitudes dessa natureza com relação a terceiros países. E eu não vou nem falar de Iraque e de Afeganistão. Nós temos outros casos de guerras não declaradas. Nós temos, por exemplo, tropa americana na Síria, sem guerra declarada. Nós temos forças europeias na Líbia, no Mali, no Chad, etc., né, que estão lá, não é por causa do povo chadiano, do povo malinense, não é por causa deles, por causa dos líbios, não, exata, não, não. O exato, a razão exata é a questão do petróleo e do gás. Ainda mais agora, nessa quadra, que eles resolveram sancionar a Rússia, né, com o petróleo e gás, aliás, umas sanções que nem todos os países europeus aceitam, concordam e se filiaram, né, apenas a Alemanha, a França, o Estados Unidos, desculpa, a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Holanda e a Bélgica, né, que são os países que realmente pararam de importar o... Quer dizer, a Alemanha é uma parte, né, só uma parte. Então, essa questão das sanções também, da extensão das sanções, que, de toda forma, não existe legalidade no sistema internacional, no sistema jurídico internacional. atual, para sanções desse nível contra o país. E ainda mais de bloqueio de bens, né, não existe essa situação. No entanto, esses países, né, exacerbando do seu direito, porque muitos desses recursos estão neles, fizeram isso. Então, eu quero, inicialmente, deixar claro isso. O que os russos fizeram foi uma guerra preemptiva, uma guerra antecipando o movimento da Ucrânia, né, que, inclusive, estava na eminência de invadir a região de Dombás, principalmente daquelas duas, dois oblastes, duas províncias, que eram mais refratadas ao domínio de Kiev. E isso tudo, esse é o contexto que começa a guerra. Então, o que a gente vê? É uma operação preemptiva, né? Ali tinha uma expectativa de durar, sei lá, três semanas, um mês, né? A expectativa era que ela fosse muito rápida e que provocasse uma mudança, gerasse uma mudança de status quo. E essa, e quando aconteceu, que os ucranianos resistiram mais, e isso não aconteceu, né, aí gera um de outro desdobramento. Isso é uma coisa que chama atenção, né? Primeiro, a questão da estratégia. Você tem que o pessoal, a gente lê... E isso é que eu comento também, que eu critico muito dos analistas ocidentais. Os russos estão perdidos, não têm estratégia. Não, eles têm. Eles tinham uma estratégia, né? Para uma operação rápida, um golpe de mão, três, quatro semanas, derrubar o governo, botar um governo mais favorável às suas demandas, se retirar e pronto, está tudo acabado, resolveu esse problema. No entanto, a resistência do Zelensky vai provocar uma mudança de estratégia. E aí a gente tem uma segunda estratégia, que, do meu ponto de vista, é rapidamente colocada em vigor, né? A grosso modo, né, a grosso modo, nós podemos, assim, dividir a guerra da Ucrânia em quatro fases. Tem essa primeira fase, essa demonstração de força, né, que vai lá para tentar resolver o problema. Uma segunda fase, que se caracteriza pelo avanço russo, né, você tem regiões específicas, né, Carquivo, Donésico, Luhansk, Zaporizia, Kersh, né, você vai lá. Nessa fase também você já começa a ter muita intervenção da OTAN, e essa fase a gente costuma colocar ali para fins didáticos, tá, senhoras e senhoras? Fins didáticos, mais ou menos, março a agosto, né? Isso é uma marcação apenas com fins didáticos, com parâmetros, né? Você tem um contra-ataque ucraniano, devido às condições que se apresentaram do avanço russo, que vai ali de setembro até novembro, mais ou menos. Tem gente que coloca, né, que a coisa vai de agosto a dezembro, mas se você for olhar, o avanço propriamente de se dar em setembro, ele perde força no finalzinho de novembro, e em dezembro você já tem uma paridade. E você tem, a partir de dezembro, né, que aí, que teoricamente é uma paridade, mas você já tem ali, devido a uma série de medidas tomadas pelos russos, a retomada da iniciativa pelos russos. É isso, a rigor, seriam as quatro fases que a gente pode dividir essa guerra, que a gente pode, dessa maneira, esse primeiro ano de guerra.